Ué, meu parceiro, tá procurando jogos de PS4 com os melhores preços e segurança? Achou aqui na Ivan Games, links na descrição. E aí, galerinha! Aqui está falando com vocês, é o Lone Gameplay, mais uma vez! E hoje, meu parceiro, eu tô aqui com um jogaço! Eu sei que vocês estavam com saudade dessa, meu parceiro. Tamo aqui com o Genuquiz, meu parceiro. O Genuquiz, geral, pediu, tá ligado? O Lone grava o Genuquiz, já vai... Tem um montão, porra! Tem um montão de Genuquiz aqui, eu botei um aleatório aqui e vamos ler. Tem instrução, eu não vou ler instrução, porque instrução é pra idiota, vambora. Qual desses dinoss... Tô morrendo, tô morrendo. Qual desses dinossauros nunca existiu? Aí já começa daquele jeito, né? Plateossauro, Tiranossauro, Centrossauro e Triceratops. Eu já vi muito o Gerex World of Warcraft, então eu vou nesses Centrossauros aqui que acho que não existe. O quê? Nunca existiu! Ué, mano, Triceratops... Tiranossauro. Existe. Plateossauro... Esse aqui? Que mentira, mané! Tá, vamos lá. Descubra o código. Dica. Tá, vamos ver a dica. Essa questão não tem sentido. Apenas vá testando um a um até descobrir. Pense pelo lado bom. Você tem ainda... Que? Meu Deus, velho. Ah, mano, tá de sacanagem, velho! Tá, tá, Triceratops... Descubra o código. Ai, meu Deus. Dois. Opa! Achamos. Três. Ah, mano, calma aí, calma aí. Vai! Triceratops, dois, três, cinco... Triceratops... Dois, três, seis... Aê, pô! Pelo amor de Deus! Três. Qual a cor do cérebro desta versão? Quê? Ai... O quê? Qual a cor do cérebro desta versão? Nossa! Era dessa cor aqui, ó! Não era? Eu acho que é dessa aqui. Ah, mano, como é que eu vou saber a cor do cérebro? É amarelo, mano. Três, ceratops, dois, três, seis... Gol! Amarelo! Caralho, amarelo, cara! Meu Deus! Essa alteração na visão chama daltonismo. Começar! Três, ceratops, amarelo, gol, aqui. Oculto! Aqui! Ah! Qual... Qual é essa versão? Cinco? Não! Apareceu cinquenta do nada, mano! Meu Deus! Gol! Tris, ceratops, gol, amarelo, culto, qual a versão aqui, pô! Pelo amor de Deus! Dei mole, dei mole! Quem foi o primeiro a pisar na lua? Ninguém! Eu! É... Estraterrestres! É... Estraterrestres! É nesse aqui, nenhum Armstrong! Não é o Niasmo Strong! Meu Deus! Quem é então, cara? Eu tô ficando rouco! Triserapos! É... Gol! Amarelo! Oculto! Cinco! Quem foi o primeiro a pisar na lua? Primeiro, primeiro a pisar na lua! Ninguém! Foi o... O Niasmo Strong, cara! Todos os direitos reservados, cemais! Foi o André! Foi o André! Foi 2010! Não sei! Havaio não, ninguém! Como assim ninguém pisou na lua? O cara fez a live lá... Pisando na lua, meu Deus! Ai! Quanto vale um ano de luz? Puta que eu pariu! Como é que eu vou saber, velho? 2010! André... André Brauder! Um ano de luz! Um ano de luz! É esse aqui! Tá, vamos lá! Quanto... Mano, é... Ah, foda-se! Aí, acertei! Quantos aniversários... Teve uma pessoa que viveu 22 anos? 21! Ah, mulher! Burro! Ué! Quando você nasce, você faz aniversário ou desgraça? Do meu ódio! Triserapos! 81, gol! Amarelo! Oculto! 5! É ninguém! Esse aqui! 22! Sua, eu tenho muito burro, Luan! Eu não tô me associando direito! Quantos pixels tem isso? 1! 1 pixel! 1? É 1 pixel! É 1 quadrado! Calma aí! Não! 1! 1! Se você aproximar, vai ter milhões! 9! 1! 1! Eu vou nesse aqui! Nesse... Esse... Esse aqui! Nossa senhora, meu filho! O pai... O pai é brabo, na moral! Eu jogo demais, cara! Ao ultrapassar o segundo lugar, eu fico em... Calma aí! Eu tô em terceiro! Eu ultrapassei o segundo! Eu não fico em primeiro! Certamente! Estamos certos! Que eu fico em primeiro! Se eu ultrapassei o... Ó! Se ao ultrapassar o segundo lugar, fico em... Calma aí! Ao ultrapassar! Ou seja, nós ultrapassamos o segundo lugar! Então ficamos em primeiro! Oh, caralho!